Hoje, a promotora Ana Isabel Dias, do Ministério Público do Piauí, entrou com um pedido na Justiça para suspender o aumento da passagem de ônibus em Terezina, que passou a vigorar hoje. Segundo a promotora, o decreto que aumentou a tarifa é nulo, pois foram usados cálculos para o reajuste baseados em acordos de 2016, firmado entre a Prefeitura de Terezina, S-Trans e Cetut, que encontra-se suspenso por decisão do Poder Judiciário. A promotora informou que vigora os termos dos contratos originais, o que tem impacto direto sobre os valores cobrados da população para o uso do sistema de transporte público. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Terezina informou que ainda não recebeu nenhuma recomendação ou notificação judicial sobre a suspensão do reajuste e ressaltou que o reajuste anual no preço da passagem é previsto em edital. Portanto, a passagem continua com o mesmo valor até que esse imbrógulo seja resolvido.